Oi gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo tá tudo bem e eu espero que com vocês esteja aí bem melhor do que eu Oi gente, já estou aqui com o meu material da tinta, que agora eu vou fazer a pintura que eu comecei, iniciei na semana passada e não terminei Mas vai ser muito rápido gente, porque é bem pouquinho mesmo o serviço que tem pra fazer aqui Mas eu vou aproveitar que tem uma parte da cozinha ali que tá bem suja também e vou passar a tinta lá E mais pra frente eu vou passar nos quartos, porque tem umas partes também que estão bem sujas, mas aí eu vou de acordo com o meu tempo e bem devagar Mas então vamos ali terminar de fazer o serviço aqui do salão? Esse final de semana o salão vai estar alugado e eu preciso dele bem limpo, não posso deixar do jeito que eu deixei não As bitas hoje já estão pastando e o dia hoje tá perfeito, tá maravilhoso Olha pra vocês verem quem vem reinar pra nós hoje aí, quem vem brilhar Hoje ele vem brilhar com toda força, vem clarear todo o nosso dia, olha aqui quem apareceu aqui Minhas meninas, essa daqui ó, ela é boazinha demais, ela gosta de comer goiaba na minha mão, né Lolita, é a Lolita Essa aqui é a Oliva e a peludona é a Carlita que tá lá Olha os fiotinhos e eu vou trabalhar aqui agora Só que os meus cachorros não podem ver ela que eles param a latir Vocês vão fazer companhia aqui pra mim? Olha Bolivar, você tá nascendo chifrinho, hein Bolivar? Hein Bolivar? Você é marinha, você é miudinho demais Jesus! And I'm thinking out loud We won't need nothing else For the rest of our time And I know it so well I will always be by your side Cause you Glue all the pieces back together Yeah you, you take all my wrongs And make them better Yeah you, you're making me wanna try forever Os arremates do cantinho, eu sempre gosto de fazer ele com tinta grossa, tinta sem misturar água nela Pra poder ficar melhor, porque o rolo ele não passa E na beirada do rodapé também, eu gosto de passar a tinta pura Que aí tampa mais, tampa bem mais E já gosto também, ó, de tá sempre com o pano na mão Porque na hora que for escorrer alguma tinta no rodapé ou se pingar no chão Aí já limpa na hora Porque senão depois, minha filha, ainda mais esse piso aqui que é antiderrapante É de complicado pra poder tirar a tinta que agarra Aí, como é que ficou meu trabalho final? Achei que ficou muito bom Deu uma disfarçada bem boa naquele descascado que tava aqui E a parte da parede aqui também, ó Achei que ficou muito bom Tampou bem Agora eu vou lá embaixo que eu vou pintar a cozinha A parte que tá suja lá que eu vou... Tá com gordura Eu tirei o freezer do lugar, deixei ele aqui pra ele escorrer que eu vou lavar ele Aí agora eu vou mostrar pra vocês a parte que eu vou pintar É aqui, ó É onde ele fica, tá vendo? Como é que tá todo respingado de gordura A parede até lá em cima tá respingada Aí eu já vou aproveitar que a tinta tá aqui E vou dar uma limpeza aqui Só pra melhorar um pouquinho também Nessa parte aqui também Eu tô pintando com o pincel mesmo Porque eu também preferi passar a tinta mais grossa, mais pura Eu já coloquei assim uma gotinha de água Bem pouquinho Mas é porque como tá muito engordurado É... eu acho que se ralhasse a tinta não ia tampar não Por isso que eu preferi passar a tinta pura Acabei de pintar Achei que ficou muito bom Parece que tá tudo novinho Quando a gente pinta assim Parece que dá uma renovação Fica tudo limpinho, cheiroso Parece casa nova Agora eu já posso até colocar o frizz aqui no lugar se eu quiser Aí eu pintei até um pouquinho pra cima Mas a tinta ainda tá um pouquinho úmida Aí eu tenho esses cestinhos ali de flores Que eu fiz com tábua de bife Eu tirei Aquela já pendurei Aí agora só falta essa daqui pra me pendurar Eu penduro ela aqui Pronto, ó Como que ficou bonitinho esses enfeites com Bolsinha de palha Mini bolsinha numa tábua de bife pra colocar na cozinha Aí, ó Ficou bem bonitinho Bem nipim Ficou ótimo Só falta agora terminar de secar Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha A Ariana me deu esse pote aqui, tá vendo? É um pote de flor Mas só que ele é de plástico Como se diz a Ariana Parece vidro, mas é de plástico Aí eu tô querendo fazer um trabalho artesanal nele Eu quero ver se eu passo corda de sisal nele todinho Pra ver como é que vai ficar Ela me deu esse arranjo de flores aqui Aí depois no finalzinho Vamos ver como é que eu vou fazer, ó Eu tenho uma cestinha E vamos tentar montar um belo arranjo aí Mas então agora eu vou começar a passar cola de silicone aqui no fundo Pra poder iniciar o trabalho aqui da corda de sisal Eu tô usando uma corda de sisal aqui, ó Mais fina Deixa eu mostrar Mas deixa eu só começar o iniciozinho aqui pra vocês verem Como que eu faço Pra depois se vocês quiserem fazer um arranjo aí Fica mais fácil pra vocês fazerem Ó, eu passei, eu pinguei um pouquinho de cola De sisal aqui no fundo E colei o sisal Agora eu fui passando em volta Agora é só ir colocando cola assim, ó Em volta da cordinha de sisal todinha E vai colando Passou a cola? Aí agora dá uma voltinha com o sisal Até onde você passou a cola? Passou a cola de novo? Em volta todinha, ó Dá mais outra rolada Com a cordinha de sisal Até Chegar, ó Tá vendo? Até chegar aqui em cima Aí eu vou fazendo aqui decorrer E vou mostrando pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês Verem até onde tá indo o trabalho Só que a minha cola de silicone Acabou de acabar Aí agora eu vou ter que ir lá comprar Pra poder terminar de fazer o trabalho Mas ele tá ficando bem bonito Olha aqui como é que tá Olha o fundo Como é que ficou bem trabalhado Eu acho que vai dar um trabalho rústico Bem bonito Aí eu vou terminar de fazer ele aqui Que agora é só ir colando mesmo Rodando com a corda de sisal Aí a gente monta um arranjo Pra nós ver como é que vai ficar Esse arranjo aqui A minha que trabalha comigo Tava vendendo Aí a menina do Belo Horizonte Desistiu de vir Por causa da chuva Aí eu falei Deixa eu ver a foto Aí ela me mostrou Ela falou Não Quer me vender ela Então eu fico com ela Se amanhã não for ficar Ela virou e falou assim Então eu vou olhar com ela Se ela não vai para o outro dia Aí a menina falou Que não vou Eu falei Fiquei Ó gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês O que que o meu filho Acabou de trazer pra mim aqui agora Ele largou o serviço Agora é uma hora Ele tá indo pegar outro serviço Ele deixou essa mesinha aqui Obrigada Viu meu filho Toda entalhada Toda entalhada também Obrigada Não dou nem altura aqui Porque ele é alto Nossa que linda Parece que tem Acho que tem mais de 60 anos É mesmo? Pelo que vocês falaram Aí você tem noção Era da sogra Era Sogra do vô dela Nossa Sogra do vô No maio tá novinha Depois eu vou gravar ela detalhada Hoje a piscina que o Luciano Tá limpando Tá bem mais clara Esse final de semana Vai ficar muito bom Mas é O Luciano tá arrumando Um negócio aqui Do aspirador né Lu? É aspirador Aspirador da piscina né? Isso Ele que suga aqui Joga pra fora Sujeira né Lu? Desse negócio Poeira Só que esse trem aqui Dá trabalho demais Porque isso aqui Com o tempo resseca Já tá ressecada Ela tá velha E tá precisando de comprar Um pedaço maior né Luciano? Na verdade Tem que trocar essa mangueira toda A pressão tá sendo tanta Que tá apertando ela assim ó Tá fazendo isso aqui com ela Aí ela tá ressecada Tá vendo aqui? Ela arrebentou Ela cortou aqui ó Ainda bem que a quebrou foi aqui Sempre quebra aqui Aqui tem uma emenda Que você já fez Tem mas é que ela tava pequena Aí você emendou É mas não ficou bom também né? Aquela mangueira de lá ó É melhor do que a de cá Tá vendo aquela diferente? É A de lá é melhor É ela é mais grossa Do que a daqui Porém ela tá ressecando também Ela tá começando a afundar Assim aqui ó Ela tá fazendo isso aqui Encostando A pressão tá muito pra ela O Luciano tava mexendo A mangueira aqui da piscina Eu pedi pra ele ir lá no carro Pegar pra mim A mesinha que o Lucas me deu Olha ele chegando aqui Eu quero mostrar pra vocês Verem que bonita que ela é Ela é toda trabalhada É detalhada a mão Acho que ela é Como é que fala? É talhada Talhada Acho que ela é da década de 50, 60 É bem antiguinha né? É uma madeira bonita Você tem que ver Eu acabei também de fazer o vazinho de sisal Quero mostrar pra vocês Foi até bom ter ganhado Porque agora eu vou colocar o vazinho em cima dela Tá bonito Né? Mas eu queria falar com vocês também Que agora lá na casa da Ariana Vai ter um pedreiro novo de cerâmica Esse final de semana nós fomos pra lá Poder ajudar eles né Luciano? Foi bom né? Mas foi muito bom Achei que foi muito bom Achei que foi muito bom Muito Porque acabou que ajudou muito no aprendizado deles né Luciano? Você tem que ver Eu acho que isso aí solidifica mais o casal sabe? Trabalhando junto e construindo as coisas Vai vendo também a dificuldade do outro né Li Na hora que a pessoa pega pra fazer Que você vê a dificuldade do outro né? Então agora eles vão começar a olhar com outros olhos né? É E graças a Deus sabe? Tanto o Maico quanto a Ariana Eles aprenderam muito 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 mesmo sabe? Foi muito bom Foi um fim de semana muito bom Deu uma base muito boa Apesar Apesar desse trabalho foi lazer né Li É Apesar de ter sido trabalho foi lazer e também é aprendizado né? É Nós ficamos lá até tardão né? Nós saímos lá no domingo era o que? Umas nove horas É Acabou que o nosso trabalho lá não ficou cem por cento não Mas assim Foi um pedreiro Mas um pouquinho Não deu umas aberturinhas Mas foi bem pouquinho Foi bom Depois eu vou mostrar lá Eu vou voltar lá Que eu vou mostrar o resultado pra vocês Como que o trabalho ficou bom Ficou muito bom Mas é Daqui a pouco também gente Acabou que aquele dia eu fui ouro preto E o Luciano acabou não conseguindo resolver todo o trabalho lá Se um documento errado né? A secretaria não tinha um documento errado Eu vou ter que levar de novo Pegar no fórum de novo e levar no cartão E hoje provavelmente a tarde eu vou voltar com o Luciano lá E tem uma lojinha de vasos no caminho Eu quero ver se eu passo Para poder gravar os vasos Que bonito que é Vou chamar você pra ir tomar e não Vai sim Vai Semana passada eu fingiu que não viu Passei de ver Mas dessa vez agora a gente já está sabendo que existe Hehehehe I wanna get to your clothes Gonna get it right now I wanna push all the limits with you right now So watch your feelings The city's screaming We're not coming home tonight We're living quick In this world gonna get it right now Tô aqui agora lavando esse freezer aqui Mas é Eu pus ele aqui porque Às vezes dá caldinha de sangue sabe? Aí acaba sujando Aí eu prefiro lavar aqui Porque já escorre pra lá Fica melhor do que escorrer lá na cozinha Mas eu tô passando muito aperto Com esse celular meu Tô muito atrasado com meus vídeos aí Com meus comentários Porque toda hora esse celular apaga O rapaz é que vai arrumar aí pra mim Ele já encomendou essa tela Já marcou pra mim três vezes lá E esquece de pedir a tela Aí o telefone apaga Até eu comprar outro telefone Até chegar demora mais ainda Aí eu vou arrumar esse aqui E depois eu vou comprar um outro subsalente pra mim Porque senão fica difícil Às vezes eu tô gravando aqui De repente quando eu olho pra tela Tá apagado Tá pretinho Aí eu tenho que ficar gravando É sem ver Aí nem sei como que as imagens estão saindo aí Tô cheio de beijo pra mandar Ai eu não consigo Porque o celular não tá me ajudando muito Vamos lá que a palavra vai se frisar aqui Tô cheio de beijo pra mandar Hoje é dia 15 de fevereiro Tô chegando aqui na casa da Ariana Aí agora quem vai colocar a cerâmica pra nós aqui é o Carlos O Carlos tá lavando toda a cerâmica Quer dizer que tem que tirar o excesso que tá aqui ó Desse trocinho aqui Quer dizer que se não lavar Depois a cerâmica cai Ele deu uma limpeza boa aqui Ele falou que vai ter que fazer um contrapiso Aqui no chão Porque não tem condições de colocar a cerâmica do jeito que tá Mas vamos lá pra gente ver o nosso trabalho que nós fizemos aqui Olha aí como é que ficou o trabalho Não ficou um trabalho assim 100% Mas eu até que eu acho que ficou bom Pra mim ficou bom E o rapaz da janela já vem aqui ó Já instalou a janela Aí depois eu vou vim cá Que eu vou ver se eu termino de rejuntar Ou o Carlos mesmo vai rejuntar A única coisa que deu um pouquinho de errado aqui Que as gretinhas aqui desse lado Ficou um pouquinho mais larga Mas é nada que atrapalha aí o trabalho que nós fizemos não Então hoje é o primeiro dia Hoje ele tá começando a colocar a cerâmica Depois a gente vai voltar aqui pra gente ver E o que eu gostei aqui olha Que ele colocou um vaso aqui Nós ficamos aqui domingo inteiro Sábado E não tinha lugar pra gente fazer xixi Ele foi mais esperto do que nós Viu Carlos Parabéns pra você Não pode passar a vontade de ir no banheiro É ué Eu tô aqui no meio da estrada agora A gente tá aí na Ouro Preto Prolução não resolveu o problema lá no cartório Aí eu parei aqui numa loja aqui na BR Que tem uns vasos lindos aqui Eu quero mostrar pelo menos um pouquinho pra vocês Tô em frente à loja Olha que coisa mais linda A loja é toda florida Eu fiquei apaixonada de ver essas moringas aqui Que eu sou apaixonada com moringa Eu tenho uma lá na chácara Mas a minha ela é grande Mas olha que paixão de moringas Só que eu entrei aqui na loja Eu achei que a loja era só de vasos Mas na hora que eu entrei aqui Eu fiquei apaixonada de ver o que tem lá dentro Olha o tamanho desse vaso Vocês não tem noção Isso aqui é pra plantar uma palmeira É gigante, mas gigante Cabem umas duas pessoas aqui dentro Mas tem muito vaso bonito aqui E trabalhado Mas olha aqui Quando eu entrei dentro da loja Eu fiquei doida Porque eu não imaginava que aqui Tinha tanta coisa bonita assim Olha essa cristaleira aqui Que paixão Essa cidade aqui Essa loja aqui Pertence a Ouro Preto Qual que é o nome dessa loja? Aqui é Apaiome Apaiome? O nome da loja? A loja é Fica na BR É Rancharia Como é que é? Rancharia Rancharia É Ouro Preto Ouro Preto Ouro Preto Entre Ouro Preto e Ouro Branco Entre Ouro Preto e Ouro Branco Mas gente Se vocês gostarem de móveis rústicos Não pode deixar de vir aqui não Olha esse marco pra porta ali Eu vou mostrar Mas olha essa bacia de suculenta aqui Pra mim é tudo suculenta É uma fonte isso aí Olha É uma fonte Não é uma coisa no meio Né Luciano? Pra mim é tudo suculenta Olha essa porta ali Com o marco e tudo O marco é feito de dormente Tá vendo? Nossa Mas é Dormente de linha de trem Como é que a senhora chama? Angélica Angélica Que tava mostrando pra nós ali gente Os móveis feitos Tudo com dormente A gente não consegue nem tirar o trem do lugar De tão pesado É realmente o trem do lugar Né Luciano Feito de dormente Isso aqui é um guarda roupa Olha isso Tudo com móveis de demolição Essa mesa aqui ó De dormente também Mas eu quero ir Eu vou ali rapidinho Só pra me poder mostrar Agora aqui ó Eu fiquei apaixonada com a penteadeira que tem aqui Exatamente Essa daqui é feita com móveis de demolição Olha esse banco Essa penteadeira aqui Não tem lógica pra isso não Aqui a fechadura aqui Uma porta aqui ó A fechadura aqui também É É mesmo Demoliu uma casa Pegou os móveis antigos Os móveis não As janelas Portas E fez móveis com as madeiras da demolição É porque quando eu era criança Luciano Na casa da gente todo mundo tinha penteadeira né É Hoje em dia quase não usa mais Mas é muito linda essa penteadeira Luciano É de madeira boa Madeira antiga e boa É perfeita É perfeita Bonita demais Olha lá Você mostrou Essa mesa aqui também ó É feita de Olha aquele pergolado blindado De dormente Dormente Olha os vasos É Com dormente Inclusive os parafusos Agora o Luciano gostou dessas cadeiras Querem comprar as cadeiras aqui ó Eu ia ficar muito feliz se ele me desse essas cadeiras viu Porque São lindas demais Olha o pergolado blindado ali ó Ele é um pergolado Botar em jardim Só que fechar Tá vendo Blindado né Com vidro é É Todo fechado Todo lacrado E é tudo de dormente Você viu Eu vi Lá dentro dele Olha lá dentro Olha o pergolado que lindo Todo em dormente Madeira Mas é muita coisa E os vasos Eu entrei pra poder ver vasos E olhou vaso? Ainda não olhei vaso não Olha Luciano Como é que olha vaso Quando você chega aqui E vê tanta coisa de madeira Tanta coisa antiga Bonita Agora eu vou te mostrar o negócio Agora você vai apaixonar O que? É cá pra você ver Olha essas esculturas de madeira Não, olha aqui Olha esse banco assim Parece uma mãozinha pra baixo Oi? Aqui ó Meu pai Parece uma mãozinha assim ó É mesmo que linda É mesmo É E o pé também Você bota E tem o pé também Você pode botar o pé no João Luçano deixa eu ver Peraí Luçano Deixa eu mostrar o detalhe É uma mão É uma mão assim Com cinco dedos É É diferente mesmo Ele pegou o veio da árvore Onde vai os galhos Isso aqui dá uma mesa né Esse aqui? Esse da mão ali Pesadão Bom e isso aqui Luçano O que que é isso? É bem pesadão Isso é aquilo Ah eu não sei que morro que é Você sabe Aparador Aparador É de novo Morto Você apaixonou também né Luçano Com a loja né Esse banco aqui também ó Se o Luçano quisesse me dar ele Eu não dispensaria não Que é muito lindo Olha a cadeira Olha que cadeira Só tem as duas Só tem as duas A cabeceira Muito linda viu Mas que eu apaixonei mesmo Com essa penteadeira Eu apaixonei viu Eu nem perguntei o preço dela Quanto que é essa penteadeira Só sabe de copo Essa aí é R$1.800 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 É com o banco É com o banquinho já É Ó gente o Luciano acabou De passar um cafezinho aqui pra nós né Lu Nós chegamos aqui na chácara hoje Meu filho Mas eu assustei Parece que é um pedagão de água É um pedagão Nossa Chegou lá em cima Tinha até árvore caída no chão Folha pra todo lado Pra gente limpar Mas nossa senhora A árvore tava pesada Pra poder tirar Deu uma chuva forte aqui Mas já tá derretendo o granizo já Além de chover granizo Olha pra vocês verem O que que aconteceu Derrubou até a árvore De tão forte que o vento foi A árvore ela é fina Mas conseguiu jogar ela no chão Olha como é que ela tava comprida Ela era bem longa Olha o buraco dela onde soltou Ainda continua chovendo Mas agora tá dando uma chuva Bem fininha Mas o céu ainda continua Bem cheio E olha que nós já estamos No meio de fevereiro Ainda continua chuvarado Olha como é que caiu o folho Melhor das muçahendas Agora vamos tirar a árvore Eu, meu Luciano Acabou que ontem nós voltamos A Ouro Preto Gente, eu mostrei Aquela loja lá pra vocês Eu sempre tinha vontade De entrar naquela loja Porque aquelas moringas Sempre me chamavam atenção E o Luciano nunca queria parar lá Não, mas lá assim Olha o que você vê Assim já tá em cima Já tá em cima Não tem muito assim Lugar de parar não Mas quando eu entrei lá Meu pai Eu fiquei apaixonada É muitos móveis rústicos De móveis de demolição Legal É muito chique a loja Eu gostei demais Aí nós fomos ao Ouro Preto Lá já tá em ritmo de carnaval Amanhã já começa o carnaval Sexta-feira Né, Luciano? É uma lição Vamos ver se a gente fica Mais quietinha aí Mas deixa eu pegar Meu bloquinho aqui Que eu vou mandar os beijos E vou finalizar O vídeo Com algumas suculentas Que eu comprei De porte gigante É Eu comprei da Flávia De formigas Formiga Formiga Minas Gerais É Depois eu vou até ver com ela Se eu posso deixar o número dela aí Porque ela tá precisando também De vender Vender algumas plantinhas lá Porque ela tá passando Um pouco de dificuldade lá Por causa que o marido dela Tá com Problema de câncer Então Vai ajudar ela muito Quem puder Comprar as plantinhas aí Mas deixa eu mandar o beijo aqui Gente Hoje vai pra Silvio Júnior E Bruna Eles moram lá em Londres O outro vai pra Gisele A Gisele mora aqui em Tijuca Santa Catarina E um beijo muito especial Pra irmã dela Que é a Maria Aparecida Né Ela também tá passando Por uma fase bem difícil Esses dias Que tem poucos dias agora Ela perdeu o marido Tava aí ali o marido dela Andando de moto Andando de moto Caiu um poste Em cima dele Matou o marido dela Ela machucou o braço dela Olha que tragédia A tragédia foi bem grande mesmo Precisa de oração Né E eu quero que Deus Conforte o coração De toda a família aí E o último beijo Vai pra Bia Toledo Um beijo aí Viu Bia E um ótimo carnaval Pra todo mundo aí Agora eu vou ali fora Porque eu quero mostrar As plantinhas Elas são de pequenos potes Elas são filhotinhas Mas elas vão cachecando Elas estão pequenas Mas são de grande porte Elas estão tomando O adubo de Deus Que tá chovendo Eu coloquei pra poder Dar um boom nelas Vou lá mostrar pra vocês I rise a child again I wake up a while And takes me there Slow fall into the Indian sea Where the cold and the hot Meet And the powers that be I rise a child again I wake up a while When takes me there